O vosso poder, assim, por mim se deixou me lembrar Baco na própria carne, o que eu não poderia pagar Morreu no meu lugar Foi a da luz que ele me redimiu e os meus pecados assumiu Foi a da luz que ele me salvou e hoje está Já não sou, ele me colocou a minha sorte Cristo deu minha vida Por sua morte Me impedi e entregou na sua vida Por si mesmo o fervor, se sere de trás Em seu corpo, suportou minhas feridas Por isso, para mim, a nova vida Foi a da luz que ele me redimiu e os meus pecados assumiu Foi a da luz que ele me salvou e hoje está Já não sou, ele me colocou a minha sorte Cristo deu minha vida Por sua morte A ti Oremos Ó Deus Todo-Poderoso Que hoje Que hoje nos renovastes pela ceia do vosso filho Dai-nos ser eternamente saciados na ceia do seu reino Por Cristo Por Cristo nosso Senhor Amém Pode sentar-se, por favor Então, hoje Então, hoje a bênção, ela termina de uma forma diferente Então, a partir de agora A reserva eucarística, ela será levada em procissão Transladada para o salão paroquial E até a meia-noite nós teremos adoração silenciosa Que nós teremos pedidos dos pastorais do movimento que fizéssemos mesmo Total silêncio, só a concentração Então, até meia-noite nós estaríamos aí em adoração E aí, durante o dia de amanhã, o sacrário da nossa igreja matriz e das demais capelas Estavam vazios Então, toda a reserva eucarística será concentrada num único local E amanhã, na hora do rio de comunhão, na celebração da paixão A reserva, ela vem para a igreja, para comungados Então, já começamos a entrar nesse movimento do silêncio, da interioridade Então, queremos viver cada momento do período pascal com muita propriedade Deixando Deus nos confuzir, deixando Deus nos tomar pela mão E aí, hoje à noite nós teremos aí o último turno de confissão Terminada aqui a missa, paralela à oração salão O padre Aristóteles e eu continuaremos atendendo a missão Terminamente, até meia-noite Nós teremos a procissão do encontro entre as duas palavras Aparecida e Santíssima Trindade A procissão do encontro começará mais ou menos ali Às cinco horas da tarde, depois da celebração No sábado, a igreja vai estar fechada Para nos lembrar o segundo Cristo está morto Mas deve ser também um dia assim como amanhã Um dia de oração e silêncio E aí, no sábado da noite, às de nove horas Nós teremos a vigília pascal Que é o auge Se é que a gente pode falar dessa forma De todo o trídeo pascal Então, não adianta participar da quinta-feira da cena O Senhor do beijo da cruz E não vir para a vigília pascal Fica incompleto E aí, domingo, nós teremos todos os horários de missas Seis e meia da manhã Nove horas da manhã, aqui na Igreja Matriz E às seis horas da tarde, nós teremos a procissão da ressurreição A encerrando aí Toda esta semana samba E na volta da procissão Nós teremos aqui na Igreja Matriz A missa solene da Páscoa Que vai ser presidida pelo Padre Aristóteles Terminada a missa, nós teremos Uma quermesse aqui no nosso estacionamento Para a gente se compraternizar E celebrar a Páscoa de Jesus Então, fica aí o convite e a motivação Para que participemos, com muita intensidade Daquilo que a liturgia da Igreja nos propõe Neste tempo tão santo E aí, nós estamos na campanha da reforma elétrica Aqui da nossa Igreja Matriz Então, quem ainda não fez a sua doação Que pode nos ajudar A gente está aí fazendo essa reforma do sistema elétrico Que estava tão cometido Graças a Deus A gente começou aí todo o trabalho de recuperação Mas isso custa muito, né? Para nós é um valor E aí, a gente conta com a generosidade Sempre pronta de vocês Mas também com algo a mais Quem puder nos ajudar Nós estamos recebendo doações para a reforma elétrica Aqui da Igreja Matriz Então, o Padre Aristótipo pode dar uma palavra E vai dizer de onde ele veio E o que ele vai fazer Aqui na nossa Arquidossésia Bom, boa noite! Boa noite! Bom, parte da apresentação já foi feita Quando o Padre Maçano no início Eu sou membro da comunidade Shalom Assim como ele Membro da comunidade de Aliança E eu, uma comunidade de vida Ambos Shalom Eu sou vaiano Vocês voltam pelo sotaque forte que eu tenho, né? Não Mas eu sou vaiano mesmo E agora já perdi o sotaque muito bem E sou missionário da comunidade Há 19 anos E os últimos 4 anos eu estive Na missão da Holanda Passei 4 anos lá E chegou a transferência Aqui para a Arquidossésia da Paraíba Onde irei assumir uma paróquia A paróquia de São Joaquim e Santana Peço muito a oração de vocês Com esse novo tempo Com esse novo tempo Com essa nova lição Para mim é a primeira vez que eu vou ser pago Conto também com a ajuda Com os ensinamentos dos irmãos Já paro mais tempo Com o Padre Maçano Com a oração Com a oração dos fiéis Com a oração dos irmãos Que realmente nos estivam Que Deus abençoe vocês E com a oração de vocês Então vamos participar Com muita devoção Com muita piedade O grito pascal Que se missionou hoje E terminará no domingo Da ressurreição Então vamos nos preparar agora Para fazer o translado Da reserva eucarística E nós vamos fazer isso também Com a oração dos irmãos E nós vamos fazer isso também Com a oração dos irmãos Com a oração dos irmãos E nós vamos fazer isso também Com a oração dos irmãos E nós vamos fazer isso também Com a oração dos irmãos Com a oração dos irmãos O que é o bem A aum Olha a altura da tua luz A morte Deu lugar ao céu Minhas narices Estão em ti Jamais te deixarei Pode aceitar No seu Meu coração Meu esforço O que tu é o esforço Jesus, nós te adoramos Mesmo no silêncio Nas nossas palavras No silêncio Nesses dias Em que celebramos A tua paixão Morte E ressurreição Nós queremos Perpandecer Contigo Queremos te acompanhar Por onde fomos Toma Jesus A nossa mão Toma A nossa vida Pois queremos Te seguir Queremos te seguir Até o fim Até o estreme Da tua cruz Mas somos Pratos Por isso Toma a nossa mão Sistema A nossa vida As nossas raízes Estão em ti Tu és o nosso único Esforço Um esposo cheio de misericórdia Cheio de perdão Cheio de vida nova Obrigado Obrigado Senhor Que tu nos conduz Para o céu Para a eternidade E queremos Mais uma vez Cantar Que a altura Da tua cruz É o lugar Em que nos trouxe O céu É o lugar Em que a morte E o nosso pecado Foram vencidos Hoje Damos O céu Damos A eternidade Damos 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 A tua cruz A morte Damos O lugar Ao céu Minhas Ares Estão Em ti Jamais Te deixarei Podes Entrar No Segundo No Teu Coração Teu Esposto Único Esposto Então A altura Da tua Cruz A morte Deu O lugar Ao céu Minhas Anises Estão Em ti Jamais Te deixarei Podes Entrar No Segundo Do Meu Coração Meu Esposto Único Esposto Então Nós vamos Agora Em procissão Reserva Eucarística Vai Aprende Todos Nós Queremos Seguirmos Bom É ele Que conclui A nossa Vida Queremos Para sempre Nos unir A ele Jamais Vivemos Bom Viver Lev Viver Viver Tanta igreja ao reino Que se esconde sobre os véus Tanto ao sangue e ao ferro Pelo amor pelos céus E o mistério tão profundo De uma vítima e de Deus E o mistério tão profundo De uma vítima e de Deus O bebido nos guardamos Vendo os céus do Senhor Foi na terra a ser criado O seu levo salvador Abatimos, foi deixado Mão da vida, mão de amor Abatimos, foi deixado Mão da vida, mão de amor Se levando a despedida Com os dois ele se tornou Toda a paz só foi obrigada O que me inaugurou E se roubou o pão da vida Aos irmãos ele me entregou E seu amor por pão da vida Aos irmãos ele me entregou E seu amor por pão da vida 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 Amém. Amém. Amém.